Olá pessoal, sou o Lu aqui de novo para avisar que essa vai continuar com esse vídeo aqui, então veja ele depois também. Mais um avisa? Eu não sou de pedir isso, mas eu gostaria de contar com o link que é esse clica de vocês. Muito obrigado de fiquem com o vídeo. Vamos lá então para Gelinho Fantasy, criado pelo Gelinho. O level está Unlisted, pelo visto aqui só quem é amigo dele consegue jogar. Mas então, vamos ver aqui então qual é que é desse level que ele não para de mexer o saco para jogar. Então... Ok, ele usou a música do Aeno Seikatsu. Isso daqui é o quê, mano? Um Xtreme, velho? Eu acho que isso daqui é um Xtreme, então não tem problema ter essas gameplays esquisitas aqui. Mas so far so good, mano. Não está ruim, tá ligado? Isso daqui inclusive parece que vai ficar muito divertido quando tu praticar. Ah, ok, ok, ok. Aqui eu tenho que segurar. Mas eu não quero obedecer ao Gelinho, então eu vou pular aqui mesmo. Meu Deus, o que eu fiz aqui? Ok. Encontrei aí um bug na fase Gelinho Fantasy. É, aqui está bem consistente. Está bem legal a gameplay ali. Da decoração não tem muito o que falar, né? É só rosa. Nossa, aquela parte está muito boa de jogar. Então, essa daqui é uma fase de gameplay, não é mesmo? Muito boa, inclusive. Eu não estou vendo nenhuma parte que seja, tipo, muito desbalanceada do resto da fase. Ok, tem um Xtreme Dual aqui, mano. Um, um, dois, um, um, um... Ah, mano, está muito boa essa gameplay. Parabéns, mano. Se você decorar esse level, ele fica hated só por causa da gameplay. E tem um, eu achei um bug aqui. Mas eu vou ignorá-lo completamente e continuar com a minha jogatina. Ih, começou o Final Fantasy. Daqui que veio o nome, então, Gelinho Fantasy. Porque é rosa no fundo e é fantasia final. E eu não estou falando do jogo Final Fantasy, não, mano. Estou falando do Challenge Final Fantasy, tá? Que é um Challenge aí do jogo Geometry Dash. Disponível aí para dispositivos móveis e computadores. Drop Otaku. Hum! Ah, é sério, velho? Eu sempre faço isso. Vocês viram, né? Eu não quero mais jogar esse level nunca mais. Eu vou dar um like aqui. Eu vou dar um demo aqui. E meus parabéns, a gameplay está muito boa. GP, boa demais. Mano, GG. Parabéns. Pronto. Submite. Vamos ver se eu consigo fazer algum recorde nesse level. Que ele é, inclusive, bem difícil. O início só que é difícil, na real. O resto é bem inconsistente. O começo aqui tem que dar uns cliques bem rápido, velho. E tá difícil de eu dar clique rápido, mano. Porque, tipo, eu tô sem mousepad e o mouse fica escorregando na mesa. Ok, ok. Estou chegando longe em 5%. Vamos bora. Vamos bora, rapaziada. Tá, morri em 9%. Eu acho que já tá ótimo. Eu não quero mais jogar esse level. Ele tá muito bom, mas eu não vou jogar ele. Porque está na hora do próximo nível, não é mesmo? O próximo nível é Out. Feito pelo Legends of Pure. E vamos lá. Vamos ver o que isso daqui tem a oferecer pra gente, né, gente? Ok, já vemos que é a música do Black Blizzard. E já vejo que o primeiro pulo já é Silent, tá ligado? Beleza, tem diversos timings difíceis aqui. Mentira, não é difícil, não. Só é aprendizado mesmo. Vou dizer que isso daqui não tá ruim. Isso daqui tá bem bom, inclusive. A gameplay tá divertida, tá envolvente, tá legal. O que isso daqui seria, mano? Tipo, uma remake? Talvez de Black Blizzard? Ah, tá. Eu tenho que bater a cabezinha. Se for um remake de Black Blizzard, tá bem legal. Eu não gosto dessas... Desses... Dessas... Eu não gosto muito dessas orbs voando aqui. Eu prefiro, tipo, andar em estruturas do que ficar clicando em orbs flutuando. Mas nada que deixe o level ruim, velho. Por enquanto, a gameplay está bem boa. Ok, aqui é pra clicar, eu acho. Eu não sei. Aqui tá um pouco estranho agora a gameplay, mas vambora. Eu não sei o que seria a dificuldade desse level, então eu não posso julgar assim precipitadamente. Ok, chegaremos no drop. Por favor, não acabe no drop. Drop não, né? No segundo pré-drop, eu acho. Ah, mas aí se não mudou a speed, ficou estranho, né? Porque parece que tá, tipo, 100% a mesma coisa o level. Não, peraí. Eu acho que a música que tava bugada, então. Peraí. Aqui que é o... O pré-drop. É, por algum motivo a música tá atrasada, mano. Que merda. Aqui é alto? Ah, era alto, só que tinha bugado. Tá, o pré-dose eu acho que deu uma trollada pra ver. Tipo, deixa eu tentar aqui pra ver se tem alguma coisa diferente. É, eu não sei. Eu fiquei um pouco confuso ali no practice mode. Porque, tipo, a música, sei lá. A música mudou de lugar, parece. Mas o layout não tá ruim. Eu gostei bastante. Eu daria um easy demo pra isso. Então, vamos aí pro próximo level, que é... Ultra Madness by Wide Dev. Então, vamos dar uma olhadinha aí, nesse level. E vamos ver. É... Eu acho que é um remake de Stereo Madness. Acho que tá bem claro que é isso. Mas vamos lá, então. Ultra Madness. Caramba! Doideira! Ah! É... Ok. Blind Transition. Vambora. Nessa série aqui vai aparecer muito Blind Transition. Pode apostar nisso. Se não aparecer pelo menos 20 transições Blind nessa série, eu dou 500 reais pro Obama. E tá aí minha aposta feita, mano. 50 reais, hein? Aí, vamos lá. Ultra... Eita. Ultra Madness by alguma coisa que eu não consegui acompanhar. Ok. Tá bem divertido até agora. Só as cores que parecem um pouco estranhas e o block design também. Tipo, tá um bagulho meio dourabai dificult, tá ligado? Mas fora isso, mano, parece interessante por ser um remake, né, de Stereo Madness. O famoso Ultra Madness. Tá bem interessante. Vamos ver, então. Eu vou chegar aqui no Drop. Alguma coisa... Chave. Chavoso, alguma coisinha. Eu não li direito, mano. Eu posso estar falando merda aqui. Vamos lá, então. Blocos aparecendo. Junto com o ritmo. Gostei. Só tem que adivinhar, né, um pouco onde você tem que ir. Mas fora isso, vambora. Ah! Aí, transição bugou, hein? Aí, transição bugou, meu amigão. Aí é complicado, né? Aí fica difícil pra mim. Eu não vou mais tentar passar essa fase não, meu. Eu vou chegar lá no final pra mostrar pra vocês o que que tem depois daquela parte lá que eu morri. Peraí, chavoso deve? É isso? É, chavoso deve. Eu não li errado. Beleza, chegando no lugar onde eu preciso estar. Caramba, até rimei sem querer, mano. Como eu disse, eu tinha que fazer um stand-up porque eu sou muito funny. E também, eu acho que eu deveria... Não. Eu deveria ficar quieto, na real. Ok, ok. Agora não bugou a transição. Vamos ver como é que é isso. Cara, eu diria que a fase é bonitinha. Vou te dizer. Tipo, é uma fase meio fofinha ou algo assim. Provavelmente por causa da música. Porque a música era... Ela é bem animada, tá ligado? É uma sensação de liberdade, né, Monark? Mas é isso. Prática completa. Vocês viram o level. Eu gostei bastante. Façam mais levels assim, por favor. Eu tenho quase certeza absoluta que o vídeo tá muito grande nesse momento. Então, eu acho que eu vou parar por aqui. É... Tem bastante level aqui que eu já anotei, que já mandaram lá. É... Pra eu gravar nos próximos episódios. Então, se você ainda quer mandar a sua fase, vai lá no meu servidor Discord. Que lá tem o lugarzinho pra você mandar. E... É basicamente isso. Lá também tem uma lista de demons que o pessoal cria. E manda pra colocar lá. E, enfim. É bem interessante você entrar no server. Porque tem bastante coisa legal pra você fazer lá. Então, eu acho que é isso. Muito obrigado por assistir esse vídeo. E até mais.